Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, entreguei Meu coração a você machucou Noites do seu lado Fiquei mais, mais gerando Nessa farsa de amor E parabéns Que veio entender Que minha pacífica passa Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Oh amor falso DJ Maravilha O nome do Jornal da Guia Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, entreguei Meu coração a você machucou Noites do seu lado Fiquei, entreguei Imaginando E como pude cair Nessa farsa de amor E meu coração a você machucou E minha paixão não é você E minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Fala de Ferraz Figueira do gel Se você tivesse um gel Só usava o seu no cabelo Abre o jogo E parabéns pra você